Em Prudente, pai e mãe acusados de matar o próprio filho, um bebê de apenas dois meses, vão hoje a júri popular na cidade. O julgamento de Ismael Gonçalves da Silva, de 33 anos, e Ingrid Pereira Dimas Marques, de 23 anos, está marcado para uma hora da tarde no Fórum de Prudente. Os réus serão julgados pelos crimes de tortura e homicídio qualificado. O bebê morreu em maio de 2021, quando o casal foi preso em flagrante. A morte da criança foi constatada na Estratégia de Saúde da Família do Jardim Morada do Sol. Na época, o laudo do Instituto Médico Legal apontou como causa da morte asfixia mecânica por sufocação e politraumatismo com múltiplas fraturas ósseas. O casal nega as acusações.